Do Kaique Brito, as notícias são boas, embora a gente saiba que a gravidade ou a delicadeza desse caso ainda seja muito forte, mas depois do desmame, da retirada da ventilação mecânica, ele está reagindo bem. Então já entrou com a fonoaudiologia, fisioterapia, a gente sabe o quanto aquilo foi grave, mas todo mundo está otimista, amigos, todos nós, obviamente, e os médicos. Então as notícias são boas em relação ao Kaique Brito, e em relação ao Miguel, nem tanto. Porque embora a ventilação, que o baterista lá do ultrajo a rigor, embora a ventilação mecânica tenha sido retirada, ele ainda não despertou. Então ele continua ali na UTI do hospital e continua desacordado e a gente sabe. Mas é como induzido ou não? Não, já foi retirada a medicação para esse coma. Então agora é o organismo dele, né? É o tempo dele. Eu vi que ele estava no desmame, né? Mas ele continua em coma. Ele ainda não despertou. É o tempo do Kaique, né? Apesar da gente não saber se tem sequelas ou não, que ninguém falou, né, Sinti? Não, ainda não. De sequelas não, que é um ponto delicado, indiscutivelmente. Mas do Mingau, por isso ainda, mesmo que estável, o caso ainda é considerado bem grave, porque ele ainda não despertou. Ele é um baixista tão querido, cara. Todo mundo gosta tanto dele. Vamos virar isso um pouquinho, porque isso já me dá uma pressão. Vamos falar desse negócio da web, por exemplo, aí. Quando é que vão deixar o pobre do Neymar em paz? Não vão deixar, querido. Não vão. Agora a Bruna, né? Eu acho legal a sua observação, viu, Rony? Porque assim, já faz um tempo o povo pega mesmo no pé do Neymar. Dessa vez, ele ali numa balada, numa noitada com duas mulheres. Aí todo mundo faz menção à Biancardi, que está grávida. Ela mesma chegou a postar no stories ali do Instagram uma frasezinha falando de lealdade ou deslealdade, depois apagou. A questão é a seguinte, daqui a pouquinho, na hora que tiver na manga, a gente coloca. Tem uns prints do pai do Neymar conversando com o jornalista Léo Dias, porque o Léo tenta questionar isso. Poxa, de novo o seu filho na balada, de novo o seu filho ali na companhia de duas mulheres, ó, está até no ar. Num primeiro momento, o Ney pai diz que o filho é solteiro. E num outro momento, ele até admite um namoro. Vamos resumir isso de um jeito bem didático, para todo mundo entender. Com certeza, quem sabe dessa relação é o Neymar e a Bruna. É uma relação entre os dois que muito provavelmente já foi conversada e que talvez seja uma relação aberta. Porque não é possível que essa menina seja traída o tempo todo e fique quieta como se fosse uma coitadinha. Então, muito provavelmente existe uma conversa entre os dois, ó. Você está grávida, estaria ao seu lado, ela mudou para a Arábia, mas eu vou curtir minha vida, minhas noitadas e minhas mulheres. E muito provavelmente ela esteja aceitando isso. Ela não está sendo pega de surpresa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela mudou, Cintia? Ela foi para a Arábia? Foi. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você não acha? Ela não é necessariamente uma mulher enganada. É, eu acho que assim, também o pessoal pega no pé demais do cara, assim, sabe? Tem um certo limite. A vida dele, ele que se resolva com ela, ele está fazendo isso, é feio, não é feio. Isso é uma coisa para ele se resolver. O cara é adulto já, apesar da gente achar que ele é o eterno menino do Santos. Deixa o cara também um pouco fazer os erros dele, aprender com os erros dele. Eu acho que pegam tanto no pé dele justamente por isso, porque ele erra, 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 ele fala Ah, errei, fui moleque. Aí erra, erra, erra. E aí ficam, acho que por isso que acabam pegando mais no pé dele ainda. É, e daí? Tem gente que até fala, e daí? Ah, ele fez, ah, que bom, parabéns. É, que acaba expondo, né? Expõe, exatamente, mas muito provavelmente. Tem gente até que fala que de repente... Ela acho que sabe, é uma conversa entre eles, ó, está lá a imagem da boate, ele conversa ali ao pé do ouvido com duas moças, porque se fosse para trair, trair mesmo, minha humilde opinião, ele faria realmente escondido. É, e a gente fala que de repente eles nem estão mais juntos, mas estão esperando a criança nascer, né, Cíntio? A Mavi. Pode ser, o que você acha? Ou é uma conversa deles, entendeu? Mas o povo vai pegar no pé, faz parte, e a gente vai fofocar o que também faz parte. Eu vou dizer, eu tenho uma visão, eu tenho uma visão muito particular em relação a isso. Quando o amor é suficientemente forte, quando tem aquela mega paixão, aquela coisa, você não tem olho para ninguém, a não ser para aquela pessoa. É, eu concordo com você também. Concordo. Eu concordo. E é louvável, as pessoas que se amam, que mantêm essa relação de respeito, é lindo, é louvável, e digo mais, talvez seja o sonho de muita gente viver isso. Quem não está vivendo isso, ou quem não está pronto para isso, ou quem... É isso, conversa, o relacionamento é aberto, eu vou lá, vou curtir, você está aqui, mas muito provavelmente ela está ciente disso. É a sensação que a gente tem, e não dá para fechar os olhos para isso. Ela não é uma eterna traída e coitadinha, é o que parece.